Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Elia Júnior, diretor e produtor dos filmes da Rota, do Gat, do Canil e de outras unidades das nossas polícias. E hoje estou aqui para trazer uma notícia boa para vocês que são fãs desse trabalho. Estarei disponibilizando gratuitamente em nosso canal do YouTube Elia Júnior, mais um episódio que mostra uma grande operação dos policiais de Rota Noturna no combate ao tráfico de drogas. E para que eu possa disponibilizar com mais frequência novos episódios sobre o trabalho das nossas polícias, é muito importante que vocês se inscrevam em nosso canal, curtam os nossos vídeos e comentem. Rota Noturna Rota Noturna Rota Noturna A CIDADE NO BRASIL 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 Não, eu passo o outro aí. Você se passa o outro? Em 2016? Você tá assinando ainda, não teve audiência? Essa justiça é a mãe, né? Tem um ataque que é um papel ainda de último dia. Essa justiça é a mãe, né? Fala sério. É a mãe. Faz uma classe da parede aí, você tá cansado? Faz a perna aqui. Só você tem um crime ou tem mais alguma na sua família? Só um. Você tem irmãos? Tem. Quantos? Dois. Dois? Quantos anos eles têm? A mãe. Você não sabe a idade dos seus irmãos? É a idade da minha irmã. Ela tem 23. Você não sabe a idade dos seus irmãos? Não, não é muito praça. Não, não é praça. O que é que é que é essa? Bom, dando medida cautelar, hein? Não tá muito perfeito. Não tá muito perfeito. Não tá muito perfeito. Não tá muito perfeito. Tudo bem. Eu tenho a dor aqui. Já foi perfeito. Não. Tudo bem. Tudo bem. Agora tem quem? Nossa. Olha só isso aqui. Trabalha. Obrigado. 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 O que é que ele faz na vida agora? O que é que ele faz na vida agora? O que é que ele faz na vida? 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 O que ele faz na vida? O que é que ele faz na vida?